Olá pessoal, alguma vez brincando com seu cachorro, você já encontrou um carrapato no pelo dele? Se você pensa que esse bichinho apenas pica, dá coceira e incomoda a família inteira, saiba que esses são os menores problemas. Os carrapatos transmitem doenças, mas não se preocupe, a Urufino Saúde Animal pode te ajudar. É só clicar neste site e conhecer a nossa solução. Até mais, tchau! Legenda Adriana Zanotto